Ângulos consecutivos e adjacentes. Nós temos o gráfico A, O, B, B, O, C e A, O, C. Ângulos consecutivos é o seguinte. Dois ângulos são consecutivos quando possuem mesmo vértice e um lado comum. Ângulos adjacentes são quando dois ângulos são adjacentes quando são consecutivos e não possuem ponto interno comum. No caso, pontos internos comuns. Então, vamos lá. A gente tem aqui uma tabelinha de ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Observa. Você tem aqui, A, O, Ângulo, C. Então, a gente coloca aqui. A, O, Ângulo, C. Ele é consecutivo com quem? Com A, O, B. Por quê? Porque dois ângulos são consecutivos quando possuem o mesmo vértice e um lado comum. Então, o mesmo vértice é o O. E o lado comum, nesse caso, é o B. Então, você tem aqui esse lado comum. Então, nesse lado, nesse caso, você tem A, O, B. A mesma coisa acontece com A, O, C. Então, você tem A, O, C. Nesse caso aí. Eu estou ficando sem caneta aqui. Você tem B, O, C. A, O, C. A, O, C. B, O, C. Então, você tem B, O, C. B, O, C. E também A, O, C, A, O, B, que tem um ponto em comum e um lado em comum com o vértice comum, né? Com B, O, C. O vértice O. Então, você tem, nesse caso, A, O, B e B, O, C. Então, B, O, C. Então, está definido. Agora, com relação adjacente. Com relação adjacente ao ângulo que é do lado. Então, observa que essa relação B, O, C e A, O, B são adjacentes um do lado do outro, né? Então, nesse caso, A, O, B e B, O, C são adjacentes. E assim a gente finaliza nosso cálculo. Gostou? Então, basicamente é isso. Ângulos consecutivos são dois ângulos que são consecutivos quando possuem o mesmo vértice e um lado comum. Ângulos adjacentes. Dois ângulos são adjacentes quando são consecutivos e não possuem pontos internos comuns. Ok? E espero que você tenha gostado dessa videoaula. Não esquece de se inscrever. Eu sei que você pode se inscrever, ajudar o canal. Clica aí, se inscreve e ativa o sininho, tá bom? É um grande abraço. Meu muito obrigado e valeu. Tamo junto.